Pessoal, a Solana está revelando um ímpeto comprador muito brutal. Vocês vejam que o ativo não consegue incursionar para dentro das três linhas do canal de Keltner. Basicamente, a gente transita por cima da upper do canal, na projeção à nebulosidade esverdeada. Está com ambas as linhas aqui escalando em direção aos quadrantes mais tópicos da métrica. No gráfico semanal, essa força compradora, esse ímpeto comprador está muito mais claro. Vocês vejam que todos os topos dos pavios superiores estão ascendentes, fortemente ascendentes. O topo do pavio da semana retrasada ficou em 1,8517. O topo do pavio da semana passada, 1,888. E o topo do pavio dessa semana, 1,93.98. Isso aqui vai abrir uma sequência de morobuzuz que vai levar a Solana para 300 dólares. Está muito próximo dessa explosão espasmódica acontecer. Não ousem estar desembarcados de uma Solana. E outra, quem quiser surfar uma mega valorização como essa, que levou a Solana de 8 dólares para mais de 200 dólares, 210.18, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali há várias Solanas enrustidas que vão desencantar. Há vários projetos que facilmente vão entregar mais de vezes 20, alguns até mais de vezes 30. Não ousem estar desembarcados quando essa pernada impulsiva começar. A hora de embarcar é essa, enquanto a gente ainda está congestionado aqui na bandeira. Na verdade, isso aqui é uma canaleta virtual de baixa, mas é uma bandeira de alta. A gente precisa se posicionar enquanto a gente ainda está congestionado. Porque quando isso aqui começar a explodir em direção a 2 trilhões de dólares, que é o market cap das altcoins, onde eu estou, não haverá um ponto seguro de entrada. Quem vivenciou uma corrida maluca, um bull run, uma parabólica, como a de 2017, 2018, como a de 2020, 2021, sabe do que eu estou falando. Facilmente uma altcoin amanhece subindo 15%. No outro dia a gente acha que ela vai corrigir, sobe mais 12%. Depois cai 8% para subir mais 15%. Ou seja, não há um ponto seguro de entrada. É paulada atrás de paulada para cima. E quem quiser surfar essa mega onda de prosperidade, tem que entrar agora. A janela temporal de embarque está se encerrando e se fechando. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, AVAX, vou fazer Binance Coin também, que ontem deu uma subidinha, agora está dando uma leve corrigida. Daqui a pouco a BNB volta para 600 dólares e quem quiser sugerir, é só colocar as mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.